Então, para a nossa lasanha bolonhesa, eu vou começar preparando a carne. Meio quilo de carne moída, vou pôr aqui na minha panela, com uma meia colher de banho de porco, você pode usar óleo, azeite, o que você quiser, você está acostumado, tá? Aí eu vou usar aqui dois dentes de alho picadinho, pode ser amassadinho, como você quiser, e uma cebola picadinha também, e um pouquinho de colorau, porque eu gosto do meu molho bem vermelhinho. Mas tempero é sempre a gosto, você pode usar pimentão, se você está acostumado a usar, pode usar aquela pimentinha de cheiro também, é muito de gosto, tá? E agora nós vamos refogar a nossa carne, deixar ela bem sequinha, para depois acrescentar o tomate e o molho. Primeiro eu coloco o alho, deixo ele dar uma dourada, depois eu coloco a cebola. E já soubeu um cheirinho bem gostoso aqui do tempero. Agora vamos esperar a cebola suar, dar aquela roxada. Coloca um pouquinho de colorau, ficar fritério de cada um. E a nossa carne. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de água, bem pouquinho, essa água é para a carne desmanchar mais rápido, para ela ficar, sabe, que essas pelotinhas, que às vezes demora para ela desmanchar, ela tem que ficar bem soltinha. Então, a gente coloca um pouquinho de água. Assim que você coloca a carne, você vai colocar um pouquinho de água por cima da carne. Água fria da torneira mesmo. Agora aqui, vamos esperar ela secar toda a aguinha dela, que ela vai juntar aqui. Olha só, minha carne já está sequinha. Está grudando no fundo da panela já, ó. Está vendo? Agora é a hora de colocar o tomate. Eu vou colocar três tomates picadinhos aqui, ó. O tomate, ele vai ajudar no sabor do seu molho. Caso você não tenha o tomate, não precisa, você põe só o molho. Molho pronto. Fica bom também. Eu gosto de colocar tomate para dar um gosto a mais. E o tomate é com pele e semente, tudo que eu faço. Eu coloco, cortei ele bem pequenininho e depois ele vai desmanchar aqui. Aqui, soltou tudo o fundinho da panela. Esse olhozinho que estava no fundo. Eu ainda não coloquei sal, depois que eu vou colocar o sal. Depois que eu vou colocar o molho, o molho pronto. Que além do tomate, eu vou colocar um sachê de molho pronto. Tá, gente? Aqui eu estou fazendo uma lasanha grande, uma travessa grande. Tá, vai dar bastante molho. Coloco um pouco de água e deixo ele cozinhando aqui. Já fervei bastante, uns 20 minutos fervendo. Depois eu mostro para vocês de novo para a gente montar a nossa lasanha. Aí faltam os temperinhos, que eu vou colocar a orégano também, um pouquinho de pimenta-do-reino. Tá? Olha só, meu molho já está pronto. Bem suculento. Já coloquei sal. E eu vou colocar um pouquinho de orégano, como eu falei, um pouquinho de pimenta-do-reino. Experimente o seu sal. Cuidado com o sal, porque a mussarela e o presunto já tem sal. Fica assim, uns pedacinhos de tomate. Eu não derretei totalmente, mas a gente aqui, a gente gosta sim. Caso você não goste, alguém aí não gosta, que fique os pedacinhos de tomate no molho. Mas é uma coisinha mínima. Bate o tomate no liquidificador, antes de pôr. Tá? Mas isso aqui está um cheiro bom. Está muito gostoso. E agora eu vou trocar aqui de lugar. E vou colocar água para fazer, para cozinhar a massa do macarrão. Eu vou mostrar para vocês qual massa que eu vou usar. Ó, eu vou usar esse aqui, ó. Está vendo? Essa massa na embalagem está escrito que vai direto ao forno. Você pode montar a lasanha com ela crua e vai direto no forno. Ela vai cozinhar no forno. Eu já fiz e não gostei da maneira que está escrito na embalagem. Então, eu dou uma pré-cozida nela, esperar a água ferver. Depois eu dou uma cozida. Deixa ela assim uns minutinhos só na água, para ela dar uma amolecida. E depois eu monto a lasanha. Você pode fazer também com a massa fresca, aquela que você compra lá na geladeira do supermercado. Que também fica muito boa. Eu gosto muito dessa massa aqui, por isso que eu vou usar ela. Aqui em casa todo mundo gosta. Olha só, gente. A água está fervendo aqui. Agora eu vou colocando a massa aos poucos, né? E é pouquinho tempo que ela vai ficar aqui. Coisa de cinco minutinhos só. Vai dar uma pré-cozida mesmo. Tá? E aí, a gente desliga o fogo, escorre a água e monta a nossa lasanha. Ó, gente. Cozinhou aqui, ó. Mostra aqui para vocês. Uma pré-cozida. Daí, eu escorri a água e joguei um jato de água fria por cima. E agora, vamos montar aqui. A gente forra o fundo da travessa do molho. E eu esqueci de pôr o orégano. Vou pôr agora. Potei aqui o orégano. Acho que nem deu para ver aí, né? Mas eu coloquei. No molho. E aí, a gente vai fazendo isso aqui, ó. E é sempre assim. Uma camada de molho. No caso, o quê? Coloquei o molho por baixo. Agora, eu coloco o molho por cima da massa. E presunto e mussarela. Sempre em camadas. Até chegar ao final da forma aqui. Do refratário. Usa a travessa que você está acostumado a usar aí. O molho está bem leve no sal, por causa da mussarela que eu tenho sal. A mussarela está ralada, você pode usar em fatia também, que é até mais fácil, mais rápido. Presuntinho. Presuntinho. O presunto está bem fininho. Eu coloco só uma camada de presunto, gente. Porque aqui a gente evita, né? Não é porque não gosta, não. É porque evita. Come. Mas aí é sempre a gosto. Pode pôr aí a quantidade de mussarela e presunto que você quiser. Vou usar mais ou menos 400 gramas de mussarela aqui. Porque eu gosto com bastante mussarela. Não se esqueça que por cima da massa sempre tem que ter molho. Gente, ó. Prontinha. Só para levar para o forno agora. Para dar aquela gratinada. E aí nós vamos ser felizes com essa lasanha aqui. E olha só, nossa lasanha pronta. Linda. Vou cortar aqui um pedaço. Super suculenta e muito feroza. Olha só. Olha só, meus amores, nossa lasanha pronta. Está saindo a fumacinha aí, ó. Uma delícia. Fica aí a minha sugestão para o dia dos pais. Mas eu optei por fazer essa lasanha para o dia dos pais. Porque aqui em casa o meu esposo gosta muito de lasanha. Meus filhos também. E eu acho que assim é uma boa ideia para... Sabe aquele domingo com a família? A lasanha tem tudo a ver. E deixo aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Não esquece de deixar um like. É super importante o seu like. Curte o vídeo, gente. É muito importante para mim. Me segue no Instagram. Compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve. Porque eu quero chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Se Deus quiser. E com a ajuda de vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.